Vamos lá, vamos abrir as caixas. Vamos ver se eu vou ter sorte nessa bagaça. Vamos lá, vamos ver se vai abrir. Caraca, velho. Nossa, velho. Tô até vendo. Vamos lá. Ó, lança a granada. Ai, ai. Ih, sacanagem. Ó, ó, ó a merda. Ah, velho, na moral, cara. Rapaz. Ó, ó, ó. Cara, aqui é muito pilantra, velho. Ó, ó. Eu vou pegar todas as armas. Eu não vou pegar a bosta dos três aqui debaixo, velho. Ó lá. Cara, é muita sacanagem, velho. Desanima, entendeu? Uhul! Ha-ha! Peguei a moto! Ah, moleque, peguei a moto. Caraca! Agora só falta a mochila e o holograma, né? Vem, 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 vem. Seis caixas. Não, tem mais sete ainda. Caraca, velho. Vem, vem. Ah! Pô, sério, velho? Que não vai vir a mochila nem o holograma? Ah, boa! Uhul! Holograma! Falta só a mochila! Duas chances. Tem que vir a mochila, velho. Por favor, vem a mochila. Vem, vem. Ah, velho. Não vai vir a mochila? Última chance. Ai, ai. Ah, é sacanagem. Não vem a mochila. Acabou. Pô, velho. Só faltou a mochilinha do gato, cara. Pô. Caraca. Maté, o holograma. E a motoca. Pô, sacanagem, velho. Vamos botar aqui, ó. Motoca e holograma. Pô, velho. Sorte seria se eu pegasse os três, né? Porque aí eu combinaria a mochila com a moto, velho. Deixa eu botar o holograma. Vou botar aqui fora, junto com... Vou botar aqui, ó. O legal é colocar dentro da base, né? O legal é colocar ela aqui dentro da base, cara. Mas eu queria botar junto com os outros itens. Ah, fica legal colocar aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Vamos ver lá como ficou. Ah, até ele fica girando, pô. Pô, da hora, velho. Então, eu queria pegar a mochilinha, porque falaram que o gato não fica minhão toda hora, né? Deve ser maneiro, velho. Pô, sacanagem. Mas acabou, né? Fazer o quê? Peguei a moto. Trocar mochila pela moto, né? Se desse pra trocar, eu trocaria o holograma pela moto. Vamos ver aqui? Olha lá, ó. O que é que precisa? Quinze azul, cinco verde e trinta vermelho. Ó. Caraca, bonita, bicho. Ficaria melhor se eu tivesse com a mochila do gatinho, né? Caraca, ela é toda neon, velho. Ah, passei por cima do cachorro. Cara, na moral, a K-Flip podia, pelo menos, mudar, né, cara? O barulho das motos, né? O barulho é o mesmo? Algumas motos têm um barulho diferente. Tchau, gente!